Salve a natureza! Seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano e hoje mais uma vez eu estou com o Rafa Fortino. E aí? Olha a mão aqui, cara. Vai me deixar no válvulas. Pô, foi mal. Atenção ali. Bom, e quem conhece aí a nossa relação sabe que a gente já falou de tigre d'águas antes e hoje a gente vai falar como é possível adquirir esses animais de forma legalizada. Afinal, ainda hoje, a gente estava até discutindo agora, até nos dias de hoje isso acontece com hora marcada, tem feiras onde a gente sabe, a polícia sabe que isso acontece e nada é feito. Então é possível comprar esses animais do tráfico com muita facilidade. Infelizmente, né, Rafa? Sim. Só que é mais fácil ainda você comprar um animal legalizado, por incrível que pareça. Então conta aí pro pessoal. É, basicamente existem várias lojas, né, que vendem esses animais. Acho que o único estado hoje em dia que não é permitido a venda desse réptil é o Rio Grande do Sul. E basicamente é só entrar na internet, procurar lá, pode falar o nome do local? Pode. Que é o Criador Romaneto. E lá você vai ter uma página pra você poder fazer a compra desses animais. É porque é o único do Brasil, né, no momento. É, é o único Criador aberto de Tigre e Dago do Brasil no momento. E você basicamente preenche o seu cadastro, escolhe a quantidade de animais, paga o frete e os animais chegam em três dias na sua casa. Por transportadora, sendo transportados com carga-viva. Pra quem viu o vídeo da cobra, da Salamanta, né, que eu fui pegar no aeroporto, pra você ver como é que o animal vem, é mais ou menos parecido. Exatamente, é a mesma coisa. E a questão ecológica que você falou também, que o Criador é muito importante, né, a gente sabe aí que tem várias espécies que são conservadas graças a criadores. Então vocês estão vendo aí imagens de animais que tem alguns meses de idade aí, eles nascem, talvez, de moedinha de um real, mais ou menos, são vendidos muitas vezes nessa idade. Então as pessoas acham que é uma tartaruguinha que vai ser batida numa quadra desses assim pra sempre, mas eu vou mostrar pra vocês aí depois que não é bem assim, beleza? Não é bem assim, é a realidade, é. Cara, e elas chegaram quando, essas duas bebezinhas aí? Essas duas chegaram ontem, né, tanto que elas estão sendo mantidas nesse aquáriozinho pra uma adaptação. Ontem, galera, o vídeo tá sendo gravado, hoje que dia é hoje? Dia 22? Sempre tem alguém misterioso nos seus vídeos. Não, nesse caso é o cameraman, o cameraman. Então dia 22 elas chegaram ontem, dia 21. Isso, exatamente. Aí eu coloquei elas nesse recinto pra elas poderem ir se adaptando, né? Deixa eu... Não, é... Não, é... Não, é... Não, é... Pode aparecer, pode aparecer. E o que você colocou nesse recinto pra elas? São bebezes, né? A gente tem que ter cuidado especial. Sim, sim, então, basicamente, pra filhotes você precisa ter um controle legal de temperatura, né? Então deixar a temperatura por volta de 27, 28 graus. Então eu coloquei elas provisoriamente aqui, porque é um local onde tem pouca água, eu consigo controlar a temperatura legal. Aqui eu deixei um termômetro, né? Sim. Pra poder ficar vendo a temperatura exatamente qual que tá. Uma parte seca e é um ambiente onde não tem muita coisa pra elas poderem ficar com medo ou ficar estressadas. É um ambiente mais pra elas poderem se ambientalizar, pra poder... Neutro também. Isso, pra elas poderem começar a comer assim como elas já estão comendo. Chegaram ontem e hoje já se alimentaram. E fala uma outra coisa, que o pessoal deve estar perguntando. Por que a gente não tá com elas na mão, mostrando detalhezinho? É... Não, porque esses animais, eles são bem sensíveis, né? Então, às vezes, você ficar pegando com a sujeira da sua mão, ou até mesmo causando estresse, pode acabar propiciando que a imunidade de um animal caia, aí você vai ter algum problema com doença. E aí, doença num bichinho desse tamanho é mais complicado. É complicado, até porque eles são bem mais frágeis do que quando eles ficam maiores dois, né? É, isso aí. É. Então agora, eu vou mostrar aí pra vocês como é que é quando ficam maiores dois igual ao que o Rafa falou. Que é o tamanho máximo. Pra você que quer ter um bichinho desse, dispensar muito bem antes de comprar. e saber o que você tá levando pra casa, né? Se não, você leva a talidade do Guinha de Aquário e depois acaba ali com a rocha pré-histórica. Porque o bicho fica parecendo um dinossauro. Mas fica legal. Então, gente, aqui eu tô com dois animais. Esse aqui é um tigre d'água americano, que não é permitido no Brasil. Você pode ver que a orelha dele é bem vermelha. Enquanto isso, esse aqui é um tigre d'água nacional brasileiro. Que ele tem essa coloração mais alaranjada. Esse indivíduo mesmo, nossa, é muito colorido, muito bonito. E muito forte. Você também tá escapando aqui, né? E o que eu tinha que falar agora das diferenças? Você tá até sem ar, mano. Das diferenças? As fêmeas crescem mais do que os machos. Tanto pras duas subespécies aqui, que são consideradas subespécies. Mas são animais bem... Você pode ver que tem algumas diferenças. Então, quem sabe logo mais eles sejam diferenciados, né? O que eu queria mostrar principalmente é que esses bichos aqui... Olha o tamanho, gente. São pratos. Não é pra ficar virando a tartaruga, tá, gente? Só pra mostrar. Podem ficar desse tamanho aqui. Então não vão ficar aquelas moedinhas, aquela tartaruga que você compra no mercado. Não deveria comprar. Na feira, na rua. Tem muito tráfico de rua que vende o bichinho do tamanho de uma moeda. E fala que é uma tartaruginha de aquário. Olha o monstro que se transforma. Fica do tamanho do aquário. Fica do tamanho do aquário. Então esse bicho aqui vai precisar de um tanque, de uma piscina. E é isso aí. Pense muito antes de comprar. Mas olha que bicho bonito, hein? Fica legal, né? Fica legal. Fica bonito e... As que eu fiz eu vi, cara, bicho bonito. É, eu acho que é um pet bem legal. Bem legal mesmo. É isso aí. Então, Rafa, muito obrigado. Parabéns aí. É macho ou fêmea? Faço ideia. Não vem sexada? Não, não vem sexada. Até porque hoje em dia não existe sexagem pra tigre d'arma, né? Ainda não foi desenvolvido nenhum método laboratorial pra poder identificar se é macho ou fêmea. É por isso que é bom trazer um veterinário pro canal. Ah, olha só. Tem alguma coisinha. É isso aí. E aí a gente acaba descobrindo só depois que elas crescem mesmo por algumas características como o tamanho da cauda, a grossura da cauda, ou quando o macho expõe o pênis. Que aí não tem, né? Aí acaba já o pênis. Aí não tem como falar que não é, né? Tem que colocar o pata-mata pra fora aí. É, só precisar saber, né? Então é isso, Rafa. Parabéns. E a gente fica por aqui. Compre animais legalizados. E aí é isso aí.